E as exportações do agronegócio brasileiro somaram 15 bilhões de dólares em maio deste ano, um recorde para o mês. O aumento foi de 14,2% em relação a maio do ano passado, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os principais produtos exportados pelo setor são soja, carnes, produtos florestais, derivados da cana-de-açúcar e café. Nos primeiros cinco meses deste ano, as exportações do agronegócio passaram de 63 bilhões de dólares.